Alô, amigos, aí bolada! Mais uma vez, Frank Navarro, aqui no Muspita, Mataré, Tamaú, João Pessoa, Paraíso, Brasil! Ei! É ou não é o Reino? É isso aí, meu irmão! É, barrigudo! Quem quer ver, vem olhar, o litoral do Nordeste nem precisa fazer teste pra você me visitar! Quem quer ver, vem olhar, o litoral do Nordeste nem precisa fazer teste pra você me visitar! Quem quer ver, vem olhar, o litoral do Nordeste nem precisa fazer teste pra você me visitar! Quem quer ver, vem olhar, o litoral do Nordeste nem precisa fazer teste pra você me visitar! Pois eu estou no Nordeste, na capital João Pessoa, que é terra de gente boa e é um bonito lugar! Aqui eu não tô à toa e eu vim pra tocar pandeiro Para todos os brasileiros que gostam de eu escolar No contexto brasileiro tem praia, tem praia dela Pra tu, pra ele, pra ela, pra João e pra mal, pra lá Eu vou cantar, vou no apelo, vou cantar no litoral Fecha a pele, curra o pau e deixa a pele pra comer Aí eu estou na capital, a capital Paraíba Na terra de gente bacana que é um bonito lugar E a terra Paraíba, na terra do povo legal Eu gosto da capital, a Paraíba é o lugar Eu gosto do litoral, desse povo verdadeiro Aqui tem jax no pandeiro e tem cultura popular E a gente canta ligeiro, devagar, devagarinho Mas todos os primeiros tem fim, tem arte pra se nadar Eu vou começar assim, que hoje eu fui pra praia Não passei em Atalaia, mas estou nesse lugar Hoje eu canto na praia junto com meu irmão Com os bandeiros na mão e a rima é na hora cá No litoral meu irmão, se eu não ver uma sereia Mas eu pulo na areia, sacudo pra lá pra cá Eu já peguei uma baleia, bem pertinho da areia Não gosto de coisa feia, eu gosto é do meu lugar Eu vim passear na areia, passear no meu chavão Explora o porrão e que vento atingar Essa minha rébião, o povo canta o povo de E a gente fica feliz cantando nesse lugar É o lugar do país, confio em Deus infinito Eita que canto bonito, que hoje eu vim visitar Eita que canto bonito, eita paraíba bela Eu vou morar nela, todo dia eu sei parar Até pinta numa tela, capinta paraidona Que o poeta não se engana, que esse aqui é meu lugar A terra paraidona, e eu gosto de João Pessoa E eu peguei minha canoa e vim parar nesse lugar Você veio pra pessoa, mas você é do sertão Só comia ferrão e nunca comeu caviar Eu me criei de um sertão, me criei de um pé da serra A onda, ovelha, a verra e sobra da minha manhã Eu me criei de um pé da serra, mas estou no litoral E fecho a porta do rupal, que eu não quero me exemplar E hoje tá especial, pó da rocha, o pandeiro Canto para o brasileiro, que eu também quero rimar Eu canto para o brasileiro, que eu estou aqui cantando E o povo tá me olhando do outro lado de lá O povo para a igreja, a galera de futebol O meu peito deu uma bala, o papete eu vou do lado O povo de São Paulo, o povo do Rio de Janeiro Que o litoral brasileiro tá em primeiro lugar E vem do Rio de Janeiro, e vem do Maranhão E do Afeganistão, vem até do Ceará Mas eu estou no Tarrão, a capital paraibana E conheço Copacabana, que é de outro lugar Eu conheço Copacabana, que é do Rio de Janeiro Lá eu botei pandeiro duas horas sem errar Eu não conheço estrangeiro, nunca fui em Portugal Mas estou no Iloral, na Paraíla e Abá Eu estou na capital, na capital com pessoas Papacão e papacão, tudo isso eu sei cantar Eu nunca fui a Ilipô, não fui na Argentina E a cultura na festina, minha reta eu canto já Eu nunca fui a Argentina, mas eu fui em Curitiba E hoje eu tô na Paraíba, cantando pro povo olhar Olha, eu conheço Macaíba, que é vizinho de Natal E estou na outra capital, e deixa assim que eu sei cantar Eu já canto e todo o casal é do Rio Grande do Norte E todo o resto é forte que cria nesse lugar Vai, o meu abraço é forte aos amigos da enrolada Quem escuta a atulada da lupa, Frank Navarra Obrigado, meu companheiro, obrigado do companheiro Na tacada do pandeiro eu vou cantar pra te olhar Eu vim bater o meu pandeiro, pois aqui em Tambaú Em diversa tem um baú e pra esse povo escutar Vai, tu canta em Tambaú e não puxa o tamandaré E eu vim atolar o pé pra o povo lutar É onde tem mulher, tem menino, tem menina Maga da cadeira, vinda, precisamos troçar Tem menino, tem menina, tem a velha Tem um bote, eu na foda, eu me desporto, mas não vou me enroçar Pois é do tempo que for, que eu bato o pandeiro em cana E na hora que eu me levanto, vem e descer o mar De barro eu tenho tanto de verso, de embolada De coco e de toada pra o povo lutar Eita Paraíba, amada, que é sempre a Curitiba Mas que seja paraíba e não vou me ausentar Eu gosto da Paraíba, que a Paraíba é vela Eu vou é moramela, daqui eu não vou lavar Dez anos que eu moro nela, eu de A Paraíba tô E a capital com pessoa, esse é nosso lugar A capital com pessoa, deu o caso do primeiro Olha o curso de Tamandareta, esse mesmo lugar O curso de Tamandareta, estrenca é o mundo estranho Tô do outro lado, cabo branco, que é do outro lado de lá Pois aqui é cabo marco, Tamandareta é mais embaixo Ou de repente chamar, sem deixar essa nem ar Tamandareta, Tamandareta é mais embaixo Eu estou aqui cantando e o povo tá me ajudando E lá vai rir sem parar Todo mundo tá olhando e a gente tem que roteir E batendo o pandeiro, é encolhido pra cantar Nós vamos bater no pandeiro, que isso é de um aviso Penderam, acho que fiz, e é assim que eu sei cantar Pode focar, que é doido, que eu vou passar o meu Que o carro tem de pneu, eu duvido pra cantar O povo escuta, tu e eu, é que a povo maravilha Começou uma quadrilha do outro lado de lá O clarinho da quadrilha roda tudo em toda a mania Eu vou cantar e bolada e lá vai, eu continuo lá Vai ter recalma, camarada, e com meu pandeiro na mão Parece que é um pangão e o povo já vai dançar E o povo pegou na mão, isso é embolada de povo Eu canto até ficar roubo, mas não falo nem demais Eu vou tomar raça de coco, vou te matar na areia E arrumar uma sereia, que é pra gente namorar Pega, pega e cula, cê, me grande, me baixinha E me prega, cã, gordinha, que é doido, que é cacau Eu não prego mulher baixinha, que mulher pequenininha É brava, que só a turma, eu não quero apanhar Eu vou fazer esse pão, eu sou a cara da facada Eu vou fazer esse dinheiro, eu sou a cara de dinheiro Tá querendo me pegar, eu sou a cacau Entendeu que eu fico em bolada E começou a cachorrada do outro lado Quando eu poupava e cacuada, de repente cantoria Cantava verde e maria, pra João Paulo de Mara É toda hora, é todo dia, é todo dia, é toda hora Mulher feia, só namora, quando a bonita não tá A mulher que eu ia cantar agora, que eu não sei brasileiro Ele tá com o fuleiro, vem aqui pra abusar A gente tem cachorro maneiro, ele parece sudeiro O mundo que é cheio de selo, hoje eu vejo pra congar A mulher que é mudeiro, a luna tá aí de bela Acho que eu verso pra ela, até se bem me andar Sei que ela é bela e eu canto pra esse povo de grande Pequeno e novo que veio só me olhar E eu quero é cantar de novo, vai direto pro canal Outra coisa fica legal se o povo acessar E vai que desce pro canal que eu digo nintutubo Olha o canal do Youtube pra vocês eu vou cantar No canal do Youtube, o amigo da embolada Tem tudo e não falta nada, cadu pra fazer nada Chegou outro camarada com o celular filmando Já tá economizando pro DVD no contato O amigo tá gostando dessa nossa cantoria Que eu soube no alegria do canto que eu passar É toda hora, todo dia, vou cantar pra essa criança Quer mais uma esperança desse Brasil melhorar Eu gosto muito de criança, criança sai confiança Criança sai esperança aqui em qualquer lugar Aqui criança é esperança, vamos cantar pra esse povo De média, pequeno e novo e pro outro lado de lá Eu quero é cantar de novo, vou fazer um paradeiro Eu fanto teu companheiro, tá na hora de falar Eu vou fazer um paradeiro pro povo do outro lado Obrigado, muito obrigado, um cheiro eu quero mandar Amigos da embolada Obrigado gente, aí ó, essa aqui é a cultura brasileira Deixa o like, ativa o sininho pra receber novas notificações Avisando e dizendo sempre pra vocês que é tudo feito de improviso É tudo na hora, ninguém escreveu, ninguém decorou Um cheiro no coração de vocês, tchau